Tem que tá maluco, tem que tá desesperado Caramba cara, que que é isso aqui cara Eu tô maluco, tem que tá maluco Eu tô maluco Eu tô maluco, caramba Eu tô maluco Vai, 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 vai Assim com esse negrinho Vai, 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 assim com esse negrinho Caramba, eu tô maluco Eu tô maluco Caramba, caramba, que que é isso aqui cara Caramba, caramba, que que é isso aqui cara Eu tô maluco Eu tô maluco Vai, vai, assim com esse negrinho Vai, 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 assim com esse negrinho Tem que tá maluco Eu tô maluco Tem que tá desesperado Vai, 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 assim com esse negrinho Vai, 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 assim com esse negrinho Vai, vai, assim com esse negrinho Vai, 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 assim com esse negrinho Vai, vai, assim com esse negrinho Eu tô maluco Eu tô maluco Tem que tá maluco Caramba Eu tô maluco Caramba Eu tô maluco Tem que tá maluco Tem que, tem que tá desesperado Caramba Eu tô maluco Caramba Caramba Eu tô maluco Vai, vai, assim com esse negrinho Vai, vai, assim com esse negrinho Caramba